Ananda, e a gente sabe que a maternidade Evangelina Rosa já começou a operar nas suas novas instalações, no entanto, havia ainda admissão na antiga sede, que fica ali na Avenida Gino Cunha. Agora, foi então, de uma vez por todas, encerradas as atividades, admissões, na antiga sede da maternidade Dona Evangelina Rosa, e agora a nova unidade passa a funcionar de forma integral. Exatamente, Val. A maternidade, a nova maternidade Evangelina Rosa, que fica situada na Avenida Presidente Kennedy, na Zona Leste Trezina, passa, a partir de hoje, a funcionar de forma integral. Na terça-feira, o antigo prédio da maternidade, como o Val mencionou, que fica situado na Avenida Gino Cunha, encerrou as atividades de admissão, não entram mais novos pacientes na antiga unidade, e já na nova unidade, que é considerada a maior maternidade pública do país, com mais de 300 leitos, com aproximadamente, perdão, 300 leitos, ela já realizou nove partos. O Luca Gael, como a gente noticiou há dois dias, foi o primeiro bebê a nascer na nova maternidade Evangelina Rosa, que comporta, ainda, um dos maiores corpos de trabalhadores profissionais da saúde em todo o estado do Piauí. Segundo o secretário de Estado de Saúde, o Antônio Luiz, este momento inicial da maternidade terá como foco as transferências dos pacientes da antiga maternidade para a nova maternidade. A antiga, então, estará de portas fechadas e os pacientes que se encontram, principalmente as mães que tiveram seus bebês, que estão internadas, serão transferidas devidamente à nova maternidade Evangelina Rosa. Essa nova sede conta, ainda, com completo atendimento multidisciplinar em uma infraestrutura com 293 leitos. A maternidade possui seis salas de centro cirúrgico, três salas de centro de parto normal e, ainda, o banco de leite, que também é considerado um dos maiores do país. Muito bem, eu trabalho aí da Secretaria de Saúde, trazendo, realmente, essa que já era um anseio antigo, né, da população, via essa necessidade de ampliar, realmente, o número de leitos, de atender de forma ainda mais qualificada as novas mamães, né, as futuras mamães e, também, os bebês. Por isso, então, era uma obra muito esperada, que já, então, passa a funcionar, agora, de forma integral. E, como a Ananda disse, o processo, agora, vai ser de realizar as transferências da antiga sede para a nova e as novas admissões, então, já, a partir de hoje, já passam a acontecer nesta nova unidade, ali, na Avenida Presidente Kennedy, na Zona Leste da capital, Piauíense.